Vem se ligar, vai conversar, tá na hora de brincar, em alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui. A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar, a tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo, estamos começando ao vivo a tarde é nossa, 1h14, Gabi. A última segunda-feira do mês de agosto, gente. Última, e tá chegando o melhor mês. É isso aí, setembro, tu acha melhor? Claro, no meu mês, né? Tava com saudade do estúdio, sabia? Ah, eu também tava com saudade de dia aqui do nosso lado, tava, de verdade. Tá bom, tá bom, Gabi. No Atá de É Nossa de hoje tem muita coisa bacana no nosso programa e olha, tem emoção. Tem. Tem emoção hoje. Tem, gente. Porque tem algo. Dá até um friozinho na barriga. Posso mostrar ali? Pode, só um pouquinho, só um pouquinho, eu acho. Olha o que nós temos para a dona Maricotinha, ela não chegou ainda. O que será que tem? Ela não chegou ainda, ela não faz ideia do que tem aqui dentro pra ela. Uma surpresa, uma baita surpresa, gente. Exatamente. Inclusive, a gente tem imagens agora do camarim que está uma outra surpresa. Tem imagens aí? Ó, imagens do camarim. Tem uma outra surpresa pra ela lá dentro. Que surpresa será essa para a dona Maricotinha? Eu acho que ela vai ficar bem surpresa, Gabi. Será? É uma surpresa pra ela ficar surpresa. Será que ela não vai ficar brava? Não, não. Ela vai... Acho que ela vai chorar. Será? É, já, já. Eu acho meio... É uma surpresa pra dona Maricotinha. E aqui dentro tem algo que também faz parte dessa surpresa. Ela não sabe absolutamente nada. Ela não chegou ainda. É, mas hoje isso é porque ela está fazendo 21 anos a dona Maricotinha. Carreira. Quando ela começou no dia 28 de agosto de 2002. Em 2002 ela começou a trabalhar aí com humor, levar alegria pras pessoas. Pegou os filhos, resolveu dizer, não, eu vou pra rua. E faz um sucesso, né, Laércio? Onde eu vou as pessoas perguntam. Ah, mas eu da Maricotinha, mas quero saber da Maricotinha. E aliás, por falar em sucesso, ela vai estar sexta-feira lá na Praça do Castelinho Blumenau. O programa todo de lá, gente. Muitos prêmios em dinheiro no A Tarde é Nossa de sexta-feira. Você vai quando pra lá? Eu já vou hoje e amanhã começa o Pé na Estrada. Vai até sexta. Vai até sexta-feira. Você aí de casa... Maricotinha tá chegando. Tá chegando? Você aí de casa, gente, podem ir lá pra praça participar, porque vão ter várias brincadeiras, prêmios em dinheiro, né? E tá sendo tão legal, Gabi, porque assim, ó, tu chega perto dos telespectadores e o que que acontece? Tu sente aquela coisa pertinho das pessoas, né? Está ali junto das pessoas, tu sente aquele carinho. Eles falam de ti, falam da Maricotinha, falam da Maria que é um bebê. Falam, falam bastante. Aliás, tá lindo o bebê, viu, Gabi? Gente, a cara dela. A cara dela. Ai, que coisa mais fofa. Muito legal. E ó, ela tá chegando. Ela vai chegar. Vem cá! Chegou! Hoje vai ser uma festa. Boa em Guaraná, muito doce pra você. É o seu aniversário. Aê, dá uma brasa aqui. Calma, calma. Maricotinha. Maricotinha. Cadê o outro que eu quero comer? Ai, tô até nervosa. Maricotinha, para. Olha ali. Para. Olha a caixa. Não é pra abrir. Tem presente. Mas não é pra abrir. Não pode abrir agora. E olha o que que tem. Mostra a imagem do camarim. Mostra a imagem do camarim. Tem algo no camarim pra você. Pra você. Mentira! São duas surpresas hoje. Eu posso dizer que essa surpresa... Tenta aí. Eu posso falar, Vera, com a pessoa? Não. Eu posso falar? Eu vou falar. Tu vai falar quem é? Peraí, eu vou falar com a pessoa. Não, não pode. Não, não posso falar quem é. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Oi. Pode aumentar um pouquinho pra gente ouvir? Boa tarde. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. É a primeira vez que você tá aqui na TV. Como é que tá se sentindo? Tô um pouco ansiosa. Tô ansiosa? Imagina eu, querida. E agora? Quem é, Jesus? E me diz uma coisa. Como é que tá o coraçãozinho, Maricotinha? Tá assim, ó. Tá uma escola de samba. Você foi bem recebido ou bem recebida? Foi. Até que sim. A dona Maricotinha vai ser surpreendida? Vai. Pode tirar. Tira. Pode tirar, senão... É. Tira. É, o Lae. Olá. Você não tá no copio da estrada, Alain? Tá, eu voltei agora. Deu um jeito de deixar a mala ali na porta. Ele tinha que estar aqui, né? Tinha. Hoje eu tinha que estar aqui. Ele tinha que estar aqui. Porque é o cara que mais faz surpresa no programa brasileiro. É esse aqui. É a surpresa e é a nossa. A surpresa é dele e a tarde é a nossa. Vai estar aqui dentro. O bolo você trouxe pra gente comer? Trouxe. O bolo tá ali. Depois a gente come. Cara, eu cheguei atrasado de baforita. Estava comemorando. Loucura, né? Muitos abraços hoje. Meu aniversário lá na rádio. Muitos, muitas mensagens, inúmeras, centenas, milhares. Que legal. E eu quero agradecer cada um. A Marli tá aqui acompanhando a gente. A dona Marixa tá aí, a dona Cecília. Tão aonde? As duas alemôas tão chegando. Pode botar aí, Vida. Pode botar elas aqui. Bota pra dentro. As alemôas lá de... De São Pedro e Alcântara. Elas se brigam, não é? Nossa. Nossa. Vai lá no Instagram da dona Maricotinha. Veio a live pra ver as duas alemôas. Coisa mais que... Maricotinha. Bora. Não olha. Vamos brincar. Eu não vou deixar. Eu vou ficar aqui de segurança. Ok. Tá. Vamos brincar porque tá chegando o nosso sim ou não. Vamos lá. Maricotinha, sim ou não, chegando numa tarde é nossa. Oi. E a participante é daqui de Floripa. Quem é? A Maria Clara. Ela tá no outro estúdio. Ó, tá ali a Maria Clara. Oi, Maria Clara. Tudo bem, querida? Não escuta nada, pode falar mal dela. Tá com saudade de ti, Sabi? Eu também tava. Eu também. Tava com saudade de ti. Eu tava também. Tava. E eu cheguei já com o pé na porta, né? Com surpresa, né? Pé na estrada, pé na porta, pé na jaca. Deixa eu ver se tu tá mais gordinho, né? Claro que eu tô nele. Eu falei que eu tô nele, né? Eu sei pela circunferência. Eu não consigo mais abraço. Vamos lá, vamos conversar com a Maria. Maricotinha. Vai. Vamos oferecer pra ela... É. Esses balões. Os meus? Vamos oferecer o balão da Maricotinha. Os meus balões, gente. Vamos perguntar pra Maria Clara. Maria Clara, você quer os balões do aniversário de 21 anos de carreira da dona Maricotinha, sim ou não? Não. Não, Maria Clara, não pega. O balão é meu. Sim. Ah, meu Deus. Perdeu o balão. O balão é da Maria Clara. O balão é da Maria Clara. Cara, o meu balão pra comemorar hoje, Maria Clara. Só tenho esses. Balão. Como assim, mas que claro. Vamos então oferecer dinheiro pra ela? Ai, a Gabi tem mais. Tem mais balão. Vamos oferecer dinheiro pra ela, então? É, vamos dar dinheiro, né, Lécio? Qual que pode ser, Maricotinha? Ah, vamos dar cemão já. Cem? É, hoje é um dia de festa, hoje é um dia feliz. É? É, vamos dar, hoje eu tô aqui. Então te oferece. Vai dar, Maricotinha, você é dada, vai. Eu sou dada. Ô, Maria Clara, troca os meus balões, tô comprando de ti, tá? Por cem reais, me devolve os balões, sim ou não? Ai, ai, ai. Não, 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 não. Vai, Maria Clara, me dá o balão de volta. Não! Vai perder o balão da festa. Eu não tô acreditando nisso, eu vou perder meu balão. Ai, ai, ai. Ah, por falar em festa, dona Maricotinha. Não tô acreditando nisso. Vai perder o balão. Por falar em festa, lembra aquele casal que veio aqui, que juntava dinheiro com doce pra casar? Sim. Aham. Já, já a gente vai mostrar o casamento. Tem umas imagens aí, produção? Do casamento, da Bruna e do Arthur, a Stephanie. Ai, que legal. Ela foi lá conferir esse casamento, olha lá. Ai, que lindo. O casamento é lindo disso. Olha, se não é esse casamento, achar um convidado? Sim, só que a gente tinha compromisso, né? É, ninguém me escuta. Eu não cheguei a tempo de ônibus. Você tava em Garofaba. E eu tava em Garofaba. E eu tava em Blumenau. Até deixa eu mandar um beijo pra Garofaba, pra galera toda lá do Campo Duna. Um beijo, meus queridos. Ó, já, já você vai ver. Ai, que lindo. Tá lindo, lindo. Tudo que aconteceu, você vai ver na tarde a nossa agora. Cadê a chãs alemô? Cadê as duas? Daqui a pouco elas vêm aí. Meu Deus, foram pro banheiro, olha. Cadê elas? Pode botar as elas aqui. Chama as alemôas, chama. Vamos lá. A nossa Cecília, a nossa Marixa. Maria Cotinha, ela não aceitou então 100? Não. Vamos oferecer então 25. Meu Deus, só 25. 25 reais vão oferecer. Só? Só. Ai, meu Deus. Só 25. Vamos lá, vamos lá, Laércio. Tu que oferece, eu não vou oferecer. Daqui, segura teu balão então. Meu Deus, meu balão tá no jogo, gente. Meu balão tá no páreo. Maria Clara, eu tenho 25 reais aqui. Você troca os balões por 25 reais, sim ou não? Sim, querida. Aê, muito bem. Ai, o balão voltou pra mim. Bom, se ela tem dinheiro, quem sabe ela come uma pipoquinha, vendo a tarde a nossa, precisa de um pote. Não, por que tu não dá o teu porta-retrato? É muito caro isso aí. Aham, dá? Isso aqui vale mais do que isso aqui tudo junto. De prêmio. Tá aqui? Ó, a poeirada, né? Podia eu limpar, né, pelo menos. É que a poeira vai de brinde. Poeirada. Eu tenho rinite, é uma beleza. Maria Clara, vem aqui comigo agora. Maria Clara, você troca 25 reais por esse belíssimo pote de pipoca, sim ou não? Não, querida. Pega os 25 e deixa. Não tô acreditando. Te ofereceu 100 aquela hora, né? Vamos dar 200? Vamos dar 200. Vamos tentar, porque é teu aniversário, quem que é o prêmio é ela? Ah, é? É. É, hoje tá o dia inteiro assim, prêmios demais assim hoje. Gente, então tá, façam agora uma figa pra essa menina linda, maravilhosa, trocar esse pote. Meu Deus! Não! Ó, teu picado. Por 200 reais, gente, tá? Maria Clara de Florianópolis, no sim ou não. Você troca o pote de pipoca por... Ai, agora que o bicho pega, né? 200 reais, sim ou não? Sim, pelo amor de Deus! Sim! Aleluia! Traz ela pra cá, traz ela pra cá. Aleluia! Traz ela pra cá. Ó, ganhou então o duzentão. Ai, Jesus. Vamos dizer que ela ganhou o pote. Mas enquanto, vem cá, Gabi. O Laércio tava de maldade. Eu tava ali no cantinho, só prestar atenção. Você queria dar o pote pra ela levar, né? Claro que eu queria. Claro! Mas já chegou, assim. E por que ele não deixa aqui, ó? Já chegou. Porque isso é muito caro. Porque a mulher não ia querer... Mas, dona Maricotinha, quando ele for pôr o pé na estrada, a gente oferece esse. Isso. Eu vi que vocês ofereceram o meu copo do RBD aqui pra vocês, ó. É, eu vi, eu tava no aeroporto sabendo. Ô, Vera, a gente tem imagem agora lá de Blumenau? Porque a gente vai pra Blumenau, né, Gabi? A gente vai. Bora! A partir de amanhã, o Laércio vai estar em Blumenau. Na sexta-feira, a dona Maricotinha vai pra lá. E a gente vai mostrar certinho como é que vai funcionar lá, né? Exatamente. Ai, com certeza vai ser lindo demais. A gente já tem imagem do local onde nós vamos estar. O César, é isso? Tá lá exatamente onde a gente vai brincar com os moradores lá na região pra deixar bem claro pra todo mundo. Já tá ao vivo? Onde a gente tá? Vai mostrar aqui? Vai, tá lá. Paulo César. Paulo César. Mostra o local onde a gente vai estar durante a semana toda e, claro, sexta-feira com a dona Maricotinha. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Não quero falar, gente. Ele não tá querendo. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Muito bem. Boa tarde, dona Maricotinha. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Laércio. É isso mesmo. Vai ser ele aqui. Na Praça do Castelinho, no centro de Blubernal, que o Laércio vai realizar as brincadeiras do A Tarde é Nossa ao vivo. E olha, ele vem pra cá, pra perto das pessoas, pra que elas possam ter a chance de ganhar prêmios em dinheiro. E vai ter a brincadeira do qual é a caixa, a brincadeira do jogo das cartas, jogo das palavras, na medida certa, jogo do alfabeto e também o jogo do dado. Tá muito legal. A brincadeira vai ser muito divertida. Então, tá todo mundo convidado, viu, pessoal? Todo mundo aqui da cidade, da região, todo mundo convidado pra vir pra cá e participar e ter a chance de participar. É o A Tarde é Nossa ao vivo, a partir desta terça-feira, aqui na Praça do Castelinho, viu? É o pé na estrada do A Tarde é Nossa percorrendo Santa Catarina, viu, pessoal? E eu tenho um lembrete aqui também, viu? Na sexta-feira, Dona Mari Cotinha também vai botar o pé na estrada e também estará ao vivo, aqui com o Laércio, para as brincadeiras de mais um A Tarde é Nossa, aqui direto de Blubernal. Combinado, pessoal? Combinado, PC. Muito obrigado. Boa, PC. Olha quem tá aqui. Maria Clara. E ela ganhou. Maria Clara, eu tô hoje completando 21 anos de estrada. E aí eu trouxe uns balões. Daí eles fizeram uma sacanagem comigo. De oferecer os balões. De oferecer os meus balões pra te levar pra casa. Tá bom, Maria Clara? Mas são lindos esses balões. Esse dourado eu achei bem chique, gente. Ele dura uma semana, pelo menos. É. Dá pra te decorar o teu quarto. É o meu balão, né, que vai. Tô vendo a minha cabeça, né? Vai? Gostou ou não? Gostou ou não? Não gostou, não gostou. Ai, gostou, senhor. Não, não, vai chorar. Mentira, você ganhou. 200! Quer mandar beijo pra alguém, Maria? É, pra minha avó. Qual o nome da vovó? É Ivete. Ivete, não é a Sangalo, né? Ivete Sangalo. Não, é do Chevette. Ivete. Coitadinha da Ivete. Facilitou estragar o seu Chevette. Muito bem. Como é que foi participar? Tudo tranquilo? Você quase levou pra casa esse pote. No final, conseguimos fazer você trocar. Olha que sorte. Conseguimos na dela que trocou, né? É. 200 reais é bom pra uma segunda-feira? É maravilhoso. Me empresta sem? Não, não empresta não. Maricotinha tem dinheiro. Não precisa. É que eu preciso pra comprar um bolo, pra comemorar. Me empresta? Não, não caia nesse papel. Me empresta, Maria Clara. Não caia na falácia de Maricotinha. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada pela sua participação. Obrigada, querida. Pode sair por ali. Vai lá. E já, já tem surpresa pra dona Maricotinha. Ai, 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 dona Maricotinha. No camarim do SCC SBT. O que tem lá, meu Deus? Quem está lá, já sei que tem uma pessoa. Não sei se é pessoa. Será que é pessoa? O quê? Uma cabrita? Pode ser uma coca. Mas tem lá no camarim, tem uma surpresa pra dona Maricotinha. Será que é uma amante do Tibério, por exemplo? Deus me livre, né, Gabi? Tu não me traz amante do Tibério. Olha o que ela tem. É, a Gabinha é... Gente, eu estou fazendo um terrorismo pra deixar ela mais tensa ainda. É isso, gente. Eu vou falar mais uma vez pra pessoa, tá, Maricotinha? Vou falar. Ó. Boa tarde, convidado ou convidada especial. Boa tarde. Tá ansioso, ansiosa? Muito. Muito. Gente, parece de outro planeta. Não, é o ET, tá? Parece um ET. É o ET. Que fala assim, diferente, metalizado. Já tá tudo certinho pra vir daqui a pouco pra cá? Estou quase preparada. Tá quase. E me diz uma coisa, você acha que a dona Maricotinha tem ideia de quem é você? Não. Vai ser surpresa mesmo, então. Esse Leste Pascosa, cara. Ele era pra estar em Blumenau e tá aqui esse triste. Você acha que ele ia pra Blumenau? Eu tenho uma ideia, a passagem do ônibus tava pra de manhã. Eu joguei pra tarde só pra estar aqui hoje. Eu imagino que isso tenha acontecido. Eu imagino. Mas daqui a pouquinho a gente mostra. Agora chegou a hora da gente mostrar o casamento da Bruna e do Arthur. Lindo casamento, Gabi. Eles venderam doces pra juntar dinheiro pra casar. Você não pediu doces pra eles, não? Eu comprei doce com eles, né? Inclusive. Ó, tá aí, ó. Lembra o dia? É, eles estiveram aqui no começo do ano, contando essa história e até ganharam prêmios do programa, participando aí de algumas provas aqui no palco. Foi legal, dona Maricotinha? Eu não sei o que eu notava, tava de férias. Ela tava de férias, Gabi. E era a Maria, então... Era a Maria, daí participaram, ganharam, eu não lembro o valor que eles ganharam na brincadeira, mas essa aí, ó, no segundo final, ela conseguiu fazer a sequência, ó, de 10. Nossa! Um olho vendado. Olha! Um olho vendado. E agora a gente acompanha o final dessa história. Vamos ver esse casamento? Ao ar livre e com uma decoração pensada nos mínimos detalhes. Foi assim que esse dia foi planejado pelos noivos. Nós viemos até aqui em Biguaçu, no sítio das Figueiras, pra acompanhar o casamento da Bruna e do Arthur. Mas não é qualquer casamento, não. Esse casal trabalhou muito, vendeu doces pra juntar dinheiro pra que essa festa acontecesse. E no começo do ano, a gente mostrou uma reportagem falando da história deles. Vamos conferir. Eu sou o principal vendedor. Então eu vendo em ônibus, no Ticém, na praça, em qualquer lugar que tenha pessoas, eu vendo as pessoas e falo. A placa já diz tudo. E lá vão eles, correr atrás das vendas. Olá, boa tarde, amigos. Estou vendendo um kitzinho de fine, kitzinho de paçoque, kitzinho de amendoim pro nosso casamento esse ano. O casal também participou do A Tarde é Nossa e ganhou vários prêmios. Bom time! E o dia tá lindo demais. Colaborou, né, pra esse momento aí dos noivos. E os convidados já estão ali chegando, se organizando, os familiares. O pessoal ali do som também organizando. E a gente vai falar um pouquinho com esse noivo, que tá aí nervoso, andando de um lado pro outro. Como que tá o coração? Ah, tô com frio na barriga, é muito bom. Vai ser o dia mais feliz da minha vida, tenho certeza disso. A gente já tá me preparando, tô bonito. Vou cantar bastante, vai ser muito legal. Madrinhas bem arrumadas e aquela surpresa ao encontrar a noiva. Amiga quanto tempo da Bruna? Eu sou amiga dela já faz uns sete anos. Uns sete anos que a gente é amiga. E como que é, né, ser madrinha dela nesse dia tão especial? Olha, a ficha ainda não caiu. Eu comecei a me emocionar e falei, seguro que ainda tem o casamento. Como que tá o coração dessa noiva? Tá muito feliz. Tô muito realizada. Eu tô mais feliz do que ansiosa. Porque esse dia foi tão sonhado, planejado, esperado, conquistado, que a gente só alegria agora. Minutos depois, os padrinhos começam a seguir em direção do altar. Sinal de que a noiva está chegando. E depois de tanta espera e ansiedade, lá vem ela. Eles trocaram declarações, o noivo até cantou. Com grande ansiedade, amor. E enfim... Tô aqui com os pais da noiva, não tem como não falar com eles. Eu quero saber de vocês. Quando eles falaram que iam começar a vender doces pra casar, o que vocês acharam? Ah, foi uma aventura, né? A gente achou, nossa, vai dar tudo certo. Foram batalhadores, foram em frente, chegaram onde chegaram. Fiquei muito emocionada, né? Meu filho casando, então é um sonho realizado. Parabéns, Arthur. Obrigado. Parabéns, Duruna. Obrigada. Que vocês sejam muito felizes, mas eu quero saber, qual foi o custo total aí dessa festa? 35 mil. E com as vendas, o que vocês conseguiram pagar, como que ficou? A gente pagou... Metade das vendas. Não, acho que foi uns 15, 16 mil com as vendas. Foi um terço praticamente do casamento. E pra quem tem esse sonho, o que vocês diriam? Corram atrás, tenham fé, que dando um jeito, chega lá. Então, gente, agora a gente tá na parte boa. O pessoal comendo e assim, o cardápio aqui deles tá bem diferente. Tem pizza, o pessoal servindo ali pizza de vários sabores, bem diferente. Não tinha visto ainda assim, casamento com pizza. Vou perguntar aqui o que o pessoal tá achando. O que o pessoal tá achando da pizza, né? Um cardápio diferente pra casamento. Maravilhoso, tá muito bom. Tinha que ter, porque faz parte da história dos noivos. E eu tenho que mostrar aqui pra vocês. As balinhas que eles vendiam pra conquistar, pra esse dia acontecer, foi tudo a partir das vendas aí dos doces. Agora a gente vai falar com o DJ da festa. E o DJ é parceiro do TARDE. Foi lá no TARDE que ofereceu, então, de presente pros noivos? Isso, quando o Laércio me contou a história deles, eu não hesitei em aceitar e fazer parte desse CD de eventos. E espero que contribua pra essa grande TARDE. E o que que promete hoje aqui de música? Ninguém vai ficar parado, isso daí eu garanto. A história é linda. A história é linda. Tão bom a gente ver as pessoas casando, né? Determinados. Venderam doces pra juntar dinheiro pra fazer a festa. Um bom sinal. Queria casar com a gente. Ele fez o pedido do casamento dela tinha um ano, mais ou menos. Já se conheciam, claro. E aí acabaram vendendo, começaram a vender doces pra fazer esse casamento. Muito legal. Inspira as pessoas, né? Porque é aquela coisa, quem quer dá jeito. Quem quer dá jeito, quem não quer, acha uma desculpa. Isso vai valer pra durante o casamento mesmo. Se eles estiverem precisando de alguma coisa, uma viagem, ou comprar algum eletrodoméstico, eles conseguem dar um jeito, né? Dá um jeito, porque eles são muito parceiros. Outro dia eu fui num casamento que os noivos estavam tão felizes, parecia estar se separando. Tão felizes que eles estão. Eu acho que o momento que eu assino o divórcio é tão feliz quanto que eu assino o casamento. Ou mais. Ai, de Deus do céu. Olha o foco. Deixa eu atender essa farinhada aqui. Essa farinhada, mandar um beijo. Campo Duna, Garopaba, um beijo, meus queridos. Estiveram lá comigo no sábado, uma festa linda. Alô. Alô. Quem é? Eliane, no dia da vanguá. Eliane de Araranguá. Tudo bom, Eliane? Tudo bom. Tás boazinha, querida? Tô. Tá animada? Tô. Então tá bom. Vai ganhar 300 reais, porque acumulou. Tem mais 100 reais na nossa brincadeira. Quantas colheres de farinha tem no nosso vidro, Eliane? Pode falar. 62. Repete pra mim. 62. 62. E aí, Vera, tem 62 colheres nesse vidro de farinha? Não tem. Ai, Eliane, não tem. Tem mais? Tem menos? Menos. Tem menos. Isso significa que tem mais de 38, né? E menos de 62. Até 65. Eliane, não foi dessa vez, minha linda. Tá bem. Mas muito obrigada pelo teu carinho e pela ligação aí, tá bom? Tá bom. Um beijo. A gente continua ligando, hein? 300 reais aqui pra vocês. E continua ligado, porque já já tem a surpresa pra dona Maricotinha. São várias surpresas, gente. Mas tem uma que é a principal, né? Eu tô com a minha barriga, tá dando borboleta. A imagem é ao vivo do camarim, do SCC SBT. E aqui dentro dessa caixa também tem a surpresa que faz... Pode ser que faz parte dessa história. Já pode ver aqui? Não. Eu tava até de segurança ali pra não deixar você chegar perto. Então se você quer se emocionar, continua ligado na Tarde Nossa. Ai, tô nervosa, gente. Porque eu garanto pra você, o que você vai ver aqui no palco da Tarde Nossa, você não viu nesses mais de dois anos de programa. Ah! É daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com a Tarde Nossa. Daqui a pouco tem uma surpresa especial pra dona Maricotinha, porque hoje ela completa 21 anos. Mas antes eu tenho um recado especial. Você aí de casa não consegue me sentir, mas tô com um hálito fresco e com sabor congelante de menta. Ficou curioso pra saber como minha boca fica sempre assim? Eu te conto. Isso só é possível com Sorriso, a especialista em refrescância e que agora tem uma novidade. Extreme Fresh. O gel dental especialista em refrescância extrema. Sorriso Extreme Fresh tem o máximo poder de refrescância com tecnologia avançada e sabor extra forte. O hálito fica fresco por mais tempo e com uma deliciosa sensação de menta congelante. Além disso, contém flúor ativo que fortalece os dentes, dando aquela proteção extra contra as cáries. Tudo de bom esse gel dental refrescante. Então, escaneie o QR Code aqui na tela e experimente o Extreme Fresh, o gel dental especialista em refrescância extrema. Tem um hálito puro, protegido e intensamente refrescante. É isso, recado dado. Agora voltamos a falar do assunto do dia. Conseguiu falar, dona Maricotinha? Eu tava escutando tudo refrescante e eu tô aqui no agoniante. É pra dar aquele tempinho pro coração, bater normal. Uma cidade antes. Bom, gente, chegou a hora da gente falar, homenagear, claro, a dona Maricotinha. Porque não tem como não falar, já tá de nossa, não fala a dona Maricotinha, né? Que é a cara do programa. 21 anos de carreira ela completa hoje. Não é pra qualquer um, né? Não é qualquer um. Ai, meu Deus. E é um tempo aí de estrada, fazendo amigos, né, Maricotinha? O que que representa esses 21 anos pra você? Ai, gente, eu ficaria aqui 5, 6 horas, 21 anos falando desses 21 anos. Mas representa tanta coisa, tanta entrega, tanto amor, tanta bênção. Porque eu digo hoje, ainda disse, eu fui muito abençoada por Deus pra ser escolhida, pra ser a dona Maricotinha, pra receber tanto amor, pra entregar tanto amor. Porque é uma via de mão dupla, né? Eu entrego, vocês me retornam e assim a gente vai juntinhos, conectados, como a gente fala aqui no SCC SBT, conectados. E a sua gratidão. Gratidão a Deus, a vocês, a família, aos amigos, ao SCC SBT, a Rádio Regional, a todas as empresas que contratam, a todos os eventos, a todos, gente. Vou ser eternamente grata por tudo e por tanto. E ela vai chorar, Laércio. Vai, já, já. Tá com o olhinho, gente, vermelhinho já. Eu sei que você tá tremendo, né, impressão minha. Eu tô, eu não sei. Eu sou uma pessoa que eu não sou assim, não. Mas eu tô ansiosa, eu tô nervosa. Então prepara. Eu tô... Ah, com o coração assim, ó. Prepara, bobulhando. Olha, tem uma surpresa agora. Boa tarde, a nossa foi perguntar para os apresentadores aqui do SCC SBT o que eles têm a dizer sobre a nossa dona Maricotinha. Olha só, vamos ver. O que eu acho da dona Maricotinha, eu acho ela maravilhosa. Ela é única e a nossa vida aqui no SCC SBT mudou desde que ela chegou. Essa luz, essa alegria que ela leva para cada casa catarinense, ela traz para a gente aqui no dia a dia, também nos bastidores, além de ela ser uma pessoa linda por dentro e por fora. Amo, amo, amo de paixão. Simpática, autêntica, bacana, isso vocês já sabem. Mas ela é tão autêntica e tão expansiva que entra gritando no estúdio quando a gente tá no ar, em pleno SCC meio-dia e não atrapalha. Muito pelo contrário, alegra. É essa Maricotinha que eu tive a honra de ser fã antes e agora ser colega do trabalho. Parabéns. Dona Maricotinha é a estimadinha mais querida do Brasil. Quando a gente tá com ela, a gente sabe que a diversão é garantida. Eu diria que dona Maricotinha é sinônimo de alegria. Um beijo. Dona Maricotinha é vida. Por mais que ela seja um personagem que representa a história de Florianópolis, ela tem por trás a alegria, a emoção. Fazer as pessoas sorrir é fazer as pessoas viver. A gente enfrenta tantas dificuldades do dia e como é bom ter aquela sensação de não quero fazer mais nada, só quero ficar dando boas risadas. Então, Dona Maricotinha, isso é a missão de vida. Trazer vida pras pessoas. Beijo do Fernando Machado. Ô, meu Deus, quanta coisa linda. Quantas palavras lindas, gente. Nem mereço tanto, meu Deus. Obrigada, queridos. Olha, ficaria também falando aqui um tempão de cada um de vocês que são pessoas maravilhosas, que a gente convive. Vai ser ser uma família, né, gente? Uma família maravilhosa, assim. A gente se sente muito acolhida e muito grata por estar aqui com vocês. Beijo. E como é que foi pra você, do rádio, você faz sucesso no rádio. Ai, para. Para, para, por causa que é coisa. Você faz sucesso no rádio, né? Como é que foi essa transição pra TV? Porque a pessoa te via, ouvia pelo rádio, mas te via pela internet. É mesmo. E aí eu tive a honra de ser convidada. Primeiro, aos pouquinhos, fui chegando aqui, né, no SCC meio-dia, toda sexta-feira. Depois veio a ideia do A Tarde é Nossa. E aí, com muita alegria, recebi esse convite pra estar aqui todas as tardes com vocês. Isso é um presente maravilhoso de Deus. Por isso que eu digo que eu sou muito abençoada. Sou muito abençoada por ter pessoas tão maravilhosas do meu lado. E aí, eu vim pra TV. Mas eu não vim pra TV, assim, ai, olha só, uma câmera, né? Eu sou isso aqui, né, gente? Às vezes a Vera me chama, Maricotinha, fica direito. Ai, eu não sei, não sei como é que é pra ficar direito. Então eu sou essa pessoa. Eu não sei ser outra pessoa, sabe? Estruturada, igual a Gabi aqui, ó. Extreme Fresh. Eu já não sei fazer isso. Então eu sou muito autêntica, muito verdadeira. Verdadeira, eu sou muito espontânea. Eu, bateu aqui na goela, eu falo. Já me disseram, calma, dona Maricotinha, pensa antes. Mas eu não, eu só chego e falo. Então tudo que eu sinto, tudo que eu amo e tudo que eu faço, eu faço com verdade. E na rede social da dona Maricotinha tem um vídeo especial de 21 anos. Vamos ver um trechinho? Bora! 3, 2, 1, 2, 1, Ei, moços estimadinhos, hoje é um dia muito especial, hoje é um dia que enche o meu coração de alegria e de gratidão. Há exatamente 21 anos, dei meus primeiros passos como dona Maricotinha, contando causos, encontrando vocês, levando alegria e recebendo muito amor de cada um de vocês. Hoje, nós somos mais de 110 mil estimadinhos no Instagram, 287 mil no Facebook e 15 mil estimadinhos no YouTube. Nós somos mais de 400 mil estimadinhos que estão aí comigo todos os dias. A gente juntinhos, por todo o Brasil, e até no mundo. É! E aí eu me lembro como se fosse hoje, aquele primeiro dia. E hoje a gente comemora 21 anos. Tá aí então. E lá no Instagram, dona Maricotinha, arroba dona Maricotinha A, você ouviu vídeo completo da história da Maricotinha. Mas chega de enrolação. Ai, Jesus! Eu quero que você abra aqui, hein? Tá. Essa é a primeira parte. Olha aqui, tremiceira. É a primeira parte. Tá. Da surpresa. Vamos? Vamos! Abre. Ai, lá vem. Ai, lá vem. Ele ama isso. Olha quem tá aqui de novo. Olha quem chegou. Olha quem tá aqui. Vê se eu vou botar certo. Calma. Eu sempre boto errado. Ai, tá me dando nervoso. Vou colocar em você. Tá me dando nervoso. E aí assim que você colocar, eu vou... Segura o coração. Trazer com a produção da Tardia Nossa, a surpresa pro pau. Tá. Tá bom? Ai, meu Deus. Que chamar? Ah, tem ali. Cadê? Ah, tem os presentes. Cadê os presentes? Antes de vendar. Como é que ela vai saber, né? Da dona Maricotinha. Cadê os presentes, gente? Não tá aqui, Vera? Tem. Aniversário sem presente existe? Ô, Zé. Era pra tá aqui. Daqui a pouco a gente dá, então. É. Vou colocar. Coloca a venda. Eu vou te posicionar no palco. Tá. Tá bom? Vem pra cá. Ai, meu Deus. Eu lavo eu. Aí eu vai... Vem pra cá. Você vai ficar... Eu seguro ela aqui. Aqui. Fica aqui. Pra cá ou pra cá? Aqui tá bom. Aqui. Mas juntos, mas juntos, a gente vai fazer o que agora? Tá vendo, não. Trazer a surpresa. Ao vivo, temos imagens do camarim. Você de casa já sabe que surpresa é essa. Pode trazer a surpresa pro palco. Olha, tá passando um filme aqui na minha cabeça. Hoje é nossa. Pode trazer a surpresa. Ao vivo. O nosso programa hoje. Dia 28 de agosto. Hoje a dona Maricotinha tá completando aí 21 anos de carreira. E tá vindo a surpresa pra ela. Tá caminhando pelos corredores do SCCSBT. Qual vai ser a reação da dona Maricotinha? Tá chegando, Maricotinha. Ai, meu Deus. Eu tô sem palavras. Olha eu sem palavras, gente. Eu acho que eu nunca vi. Eu tô aqui... Nunca viu, né, Gabi? Não. Eu tô aqui voltando no tempo. Mas eu tô nervosa também, Maricotinha. Tô aqui voltando no tempo. Passa um filme na cabeça, né? É, naquele 2002, quando tudo começou. Tô aqui voltando, sabe? Maricotinha, 21 anos é muito. É muito tempo, gente. É muito calço, né? É ilusão. E essa surpresa, eu acho que foi uma parte fundamental pra isso. Você vai me fazer chorar também, né, Laércio? Agora eu vou posicionar. Agora só um minutinho, Gabi. Vem pra cá. Vou. Eu vou posicionar a Maricotinha. Maricotinha fica aqui. Aqui, assim. Vou trazer a surpresa. Pode vir a surpresa. Vem pra cá. Não fala nada. Vem pra cá. Aqui. Por favor. Vem cá. Não entrega ainda. Calma. Não fala nada. Aguenta aqui. Fica de frente. Fecha bem nelas aqui. Quando eu falar três, você abre e vem a surpresa, tá bom? Tá bom. Peraí. Chega mais um pouquinho pra cá. Fecha aqui. Vamos lá. Peraí. Um. Ai, Jesus. Dois. Três. Pode abrir. Obrigada. A alegria. É você. Resistir com esse pessoal. Ah, meu Deus. Obrigada. De nada. Ai, gente. Vocês trouxeram exatamente quem deu a minha vida. A minha mãe. Tá aqui a minha mãe que me deu a vida. Que me deu tudo. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Eu não teria chegado até aqui. Obrigada, mãe. Obrigada. Eu sempre digo, olha. Obrigada a você. Honre mãe, honre seus pais, porque é deles que a gente veio. Olha a vestidinha. Dona Maricotinha. Dona Maricotinha. Ai, Laércio. Mãe não, né, Laércio? Mãe não, né? E a dona. Vem cá, Gabi. Ai, eu já não. E a dona Edileuza. Tudo bom, dona Edileuza? 80 anos. Olha que linda. 80 anos. 80 anos. 80 anos. Olha que linda, gente. Desesperava, dona Maricotinha. Nunca. Minha mãe. Minha mãe não ia vir nunca. Como é que conseguiram, mãe? Trazer a senhora amarrada? Eu dei uma telecena e um perfume de Jack T pra ela. Deu um perfume de Jack T? Deu pra ela. Ela veio. Ai, a gente também tem lembrancinha nossa aqui, ó. Daqui, ó. Olha, mãe. Tipo, tic-tac, hein? Que eu não podia ver. É claro que podia, mas eu sei que a mãe, olha, pô, outro dia ela foi gravar um vídeo pra mim. Ah? E aí foi, né? E para, não deu. E volta, não dá, não consigo. Porque eu sei que é difícil, gente, né? Não é todo mundo. Então, e hoje ela tá aqui. E ela, a senhora sabia muito tempo que ia vir? Mais ou menos, um pouco. Guardou segredo? Pra guardar, hein? Gente, a mãe pra guardar segredo, ela canta tudo. Ah, mas eu, né, pra ver, eu deixei. Guardou. Pra fazer uma surpresa, né? É, surpresa, né? É. Ó, mas tem um presente meu aqui, né? Ai, botaram o stic-tac e tudo, né? Ó, tem presente de dota de anota pra ti. Presente de dota de anota pra ti. Tá, então segura aqui, ganhei flores. Eu sigo seguro. Ai, gente, pelo amor de Deus. Chegaram na minha mãe, olha, olha só. Mãe e filhos são as melhores coisas, né? Da nossa vida. É, verdade. Mãe e filhos. É pra ti, que vocês gostam de umas bijutas. Teria? É. Lá vem. Lá vem. O que vem? Olha aí. Olha, é o colar com brinco. É, combinado. Olha que chique. Já pegou na vida, que isso? É esse aqui. E esse aqui, Maricotinha? Esse é meu, Alex? É meu. É do programa. É do programa. E esse aqui, ó. Já vou usar, né? É o que? Deixa eu te mostrar. Esse é pra ela pôr no quintal dela, junto com as plantas. Esse aqui é pra quando o Tibete não quiser falar contigo, você fala com ele. Ah, eu já converso um monte de cor. Quer ver? Fala, ser de beleza. Maricotinha. Fala, ser de beleza. Maricotinha. Maricotinha. Minha filha. Minha filha. Parabéns pra você. Olha quem está sendo. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E a sopra. Vai, mãe, sopra. Sopra, beleza. Saúde, saúde, saúde. Saúde a todos nós. Saúde a todos vocês. Diga louca, dona Maricotinha. Maricotinha, o que você fala agora pra encerrar o programa? Olha, isso aqui tá bem apavorado junto comigo. Eu quero só agradecer, gente. Sou muito grata a tudo. Sou muito abençoada. Sou muito grata a Deus. Sou muito grata a todos vocês que acompanham a gente aqui. Muito obrigada sempre. Grata a minha mãe que tá aqui. Meu pai tá no céu. Com certeza hoje tá olhando por nós, né, mãe? Deve estar lá todo bobo, todo feliz. E eu sou muito grata pela minha família, pelo meu marido, pelos meus filhos, meus amigos. A vocês que compartilham comigo. A minha equipe toda que tá aqui atrás também, que sozinha a gente não é nada. Muito obrigada a todos vocês. E ah, que presente maravilhoso, né? Obrigado, Adilene. Mãe, sem palavras. Um beijo. A gente volta amanhã direto, eu, claro, de Blumenau. E a Maricotinha vai estar lá sexta-feira. Tchau, gente. Até amanhã. Gente do céu, olha só. Olha só. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.